Olá a todos, meu nome é Rubens Cury, sou neurologista especialista em doença de Parkinson e minha ideia aqui é discutir diversos fatores sobre a doença de Parkinson desde os aspectos históricos, os sintomas relacionados, como que se inicia e como que evolui, quais são os fatores de risco, por que que tem aumentado a incidência de Parkinson? Se a gente vê no dia a dia, a gente tem visto mais Parkinson que antigamente, por que que talvez está acontecendo isso? E qual que é a base do tratamento? E tudo isso eu gosto de explicar para os pacientes, porque tanto para o paciente quanto para o familiar de alguém que tem Parkinson, porque melhora a aderência do paciente ao tratamento, ele entendendo melhor o que que está acontecendo, ele toma melhor o remédio ou faz a atividade física, entendendo por que que ele tem que fazer isso e acaba melhorando a qualidade de vida. Então, gente, Parkinson, a doença de Parkinson foi descrita, obviamente ela já existia, mas foi descrita em 1817, James Parkinson, na Inglaterra, foi a tese de doutorado dele, ele na verdade ele descreveu seis pacientes, ele viu andando na rua de Londres, postura encurvada, tremor de repouso, a marcha mais lenta, desses seis pacientes ele chamou para examinar três só, e escreveu, descreveu a doença, na época o termo que ele descreveu era paralisia agitante, ele não pôs o nome dele na doença, mas 50 anos depois, ainda na França, com o professor Charcot, foi mudado o nome de paralisia agitante, dada pelo Parkinson, e ficou, vamos chamar de doença de Parkinson. Aqui eu trago para vocês um dos primeiros relatos, um dos primeiros vídeos da história de alguém com Parkinson, feito no final do século XIX, estava começando a ter câmera para filmar, vejam esse paciente, obviamente na época sem remédio, gente, essa marcha lenta, esse tremor de repouso, vejam, principalmente à direita, uma passada mais lenta, isso, gente, numa época que não tinha tratamento. De lá para cá, muita coisa mudou, surgiram vários remédios, várias filosofias, várias compreensões genéticas da doença. E o que é a doença de Parkinson em termos, do que está acontecendo? Há uma redução na produção da dopamina no cérebro, gente, então vamos lá. Desde que a gente nasce, a gente produz dopamina, dopamina é um neurotransmissor, é uma molécula que o neurônio usa para se comunicar com outro neurônio. A gente não fala para passar uma mensagem para outra pessoa, o neurônio ele solta uma molécula, essa molécula é captada pelo próximo neurônio e ele entende, ó, preciso fazer isso, eu preciso agora abrir e fechar a mão, eu preciso agora andar. E tem vários neurotransmissores no cérebro, um deles é a dopamina, tá? A dopamina, ela é o maestro dos movimentos automáticos. O que é isso? Se você levantar agora e for andar até o teu elevador, você não vai fazer assim, deixa eu pôr a perna direita, agora a esquerda. Não, você vai andar, você não vai pensar. Se você pisca, você não fala, opa, deixa eu piscar agora. Ou se você cruza o braço, se você está agora engolindo, você não fica pensando em várias coisas que você faz, você está dirigindo, você muda a marcha, conversa com o cara de trás e por aí vai. Então, os movimentos automáticos, a dopamina é o maestro. Quando ela começa a cair, ou seja, quando a produção diária começa a diminuir, a pessoa começa a ter sintomas da falta da dopamina. Marcha começa a ficar mais lenta, a gente não balança o braço quando anda? É automático esse movimento, tanto é que quando começa o Parkinson, de um lado do corpo geralmente começa a balançar menos, a família nota, o paciente nota. A velocidade para a pessoa se trocar, fazer a barba, tomar banho, andar, ir até uma padaria ou dirigir, ele começa a perceber que os movimentos estão mais lentos, gente, porque a dopamina, ela é um combustível para a gente. E quando ela começa a baixar, começa a ter sintomas. Então, é um número fictício, a pessoa produzia 100 pacotinhos de dopamina por dia. Ela começa a produzir 96, 92, isso vai caindo, gente. Até que chega uma hora que a pessoa começa a ter sintoma. Quando ela tem sintoma, geralmente já caiu 40, 45% dessa dopamina. E é ali que ela vai muitas vezes procurar o médico. Os sintomas, no geral, são assimétricos. Eles começam de um lado do corpo. Você não vai ver uma pessoa com Parkinson e vai falar, eu comecei dos dois lados, ficar um pouco mais lento e tremer. De um lado, pode ser o direito ou o esquerdo. Tremor durante o repouso aparece em 70, 75% das pessoas. Ah, então não é todo mundo que tem tremor, não. Tem gente que não treme nunca no Parkinson. Mas ele é comum. Lentidão para fazer as coisas, movimentos finos, abutuar, amarrar um cadarço. É assim que a doença vai evoluindo, lento. Então, o principal sintoma da doença de Parkinson é lentidão, gente. Esse é o principal sintoma. Tremor não é o principal. Ele é muito comum, mas o principal é lentidão. Além dos sintomas motores, a pessoa com Parkinson, muitas vezes, ele tem o que a gente chama de sintoma não motor. O que é isso? A doença não está restrita só na substância negra, que é uma região pequenininha no cérebro que produz a dopamina. A doença não está só lá. Então, a pessoa pode ter alteração de sono, ficar com sonhos vívidos. A pessoa, a noite grita ou dá soco. Ela se mexe disso. Muitas vezes é do Parkinson. Muitas vezes a alteração da pressão. A pressão, às vezes, fica um pouco mais baixa quando a pessoa levanta hipotensão ortostática. Dor, principalmente dor no ombro, uma dor pesada que vem vindo progressivamente. Alteração urinária. Hiposmia, ou seja, o olfato começa a ficar um pouco prejudicado. Aquele cheiro do perfume, ou de um café. A pessoa começa a ter dificuldade. Ela fala, pô, era mais afiado o meu olfato lá atrás. Depressão, apatia. Esses são chamados sintomas não motores. E a gente, é importante isso, porque não tem um exame no mundo que fale que uma pessoa tem Parkinson. Não tem um exame. Então, é importante, muitas vezes, o quê? A gente pegar um quebra-cabeça e falar, pô, será que essa pessoa tem Parkinson mesmo? E a gente costuma até chamar de sintomas prodômicos. Muitas vezes a pessoa começa com alteração do sono, alteração do olfato, e depois, lá na frente, ela vai ter a doença motora. Ali ela procura o neurologista. Então, gente, esses são os sintomas resultantes da redução da dopamina. E por que que talvez vem aumentando a doença? Isso ninguém sabe, gente. O que a gente sabe é que 10% da doença de Parkinson é genética. Ou seja, grande minoria. Ah, eu tenho um primo que tem, meu avô tinha. Você vai fazer um teste genético, muitas vezes você acha uma mutação que causa Parkinson. A minoria. Mas existe esse teste. 90% é esporádico. Ou seja, a pessoa surge um Parkinson na vida dela, independente se ela tem familiar ou não. Há alguns fatores de risco, ou seja, que podem aumentar a chance da pessoa ter Parkinson. Agrotóxico, por exemplo, tem sido cada vez mais descrito. E vejam que depois da própria Segunda Guerra Mundial, aumentou muito a necessidade de produção de alimentos. E foram ver que quem morava no campo tinha maior incidência de ter doença de Parkinson. Isso com o tempo melhorou, o tipo de agrotóxico, mas provavelmente tem uma relação, assim, a exposição agrotóxica com o aumento da doença, poluição, gente. Cada vez mais tem estudo mostrando que em locais com maior poluição, a incidência de Parkinson é maior. Tem um estudo na Coreia do Sul, muito bonito, mostrando que as pessoas que moram em bairros com maior índice de poluição no ar, tem maior chance de ter Parkinson. É claro que não é um fator, gente, mas você vai somando as coisas. Não está aqui. Coincidência ou não, Parkinson, quando escreveu, na Europa vinha a Revolução Industrial, lá no início do século XIX. E a China hoje é um dos países que mais tem crescimento de doença de Parkinson, um país que aumentou muito a industrialização nos últimos anos. Então, você começa a pensar, pô, será que tem relação? Fora que Parkinson, a teoria é que ele começa no intestino, ou seja, será que é uma coisa industrializada que a gente tem consumido? ou começa até no olfato, que tem a ver com a poluição. Então, você vê que também tem uma relação em termos de locais que a doença acomete. Então, provavelmente o que acontece é que a pessoa tem um fator, uma predisposição até a doença, talvez genética, e algum fator ambiental, ou melhor, associação de fatores, faz com que a doença esteja acometendo mais pessoas. Isso é fato, mas a gente não tem ainda a resposta exata para isso. Ah, eu posso prevenir? Eu posso fazer alguma coisa mais jovem que vai evitar eu ter Parkinson lá na frente? Não. Mas você pode diminuir a chance de ter. Atividade física, aeróbica, a gente sabe que diminui a chance. A redução do consumo de laticínios, a gente sabe que laticínios está associado a uma maior chance de ter doença de Parkinson. Consumo de flavonoides, frutas vermelhas, ou frutas cítricas, diminui a chance também. Hábitos de vida saudáveis, gente. O risco todo mundo tem, mas dá para você diminuir o risco. E quando a gente vem discutir o tratamento atual da doença de Parkinson, basicamente a gente costuma dividir na parte não medicamentosa e medicamentosa. O que é não medicamentoso? Eu vou tentar melhorar meu hábito de vida para ver se eu consigo ter uma qualidade dos movimentos melhores. Então, a parte clínica tem que estar muito bem controlada, colesterol, a glicose, a pressão, toda a parte hormonal, tireoide, isso é visto com o clínico, o geriatra, o cardiologista que acompanha o paciente com Parkinson. E cabe ao neurologista coordenar a parte medicamentosa e orientar a parte não medicamentosa. atividade física, a atividade física, ela hoje, ela é tida como um tratamento oficial da doença, gente. Racional. Eu falei para vocês que Parkinson é resultante de uma queda progressiva da produção de dopamina. É sinônimo. Doença de Parkinson é igual à queda progressiva da produção de dopamina. Fato. está caindo a dopamina. Eu tenho duas ações que eu posso fazer aqui, gente. Uma é repor a dopamina. Então, eu tinha isso de dopamina, começou a cair com o tempo, a produção, produção, até que essa pessoa começou a ter sintoma. Eu vou lá e reponho um remédio, um pouco de dopamina e o pessoal melhora. Com o tempo que acontece, gente, vai caindo a produção. Eu vou lá e vou repondo mais. Então, essa é a parte medicamentosa. O medicamento ele repõe a dopamina. Não tem outra forma de você repor dopamina a não ser com medicações. A gente tem cinco classes de remédios que a gente vai trabalhar desde o início, começa com uma socia. Essa é uma arte que o neurologista vai fazer que eu não vou entrar em detalhes aqui sobre os medicamentos, mas a gente tem disponível hoje no Brasil a grande maioria deles. Ok. Só que se você olhar nessa equação, você deve estar pensando, pô, tem alguma coisa que faça reduzir a velocidade de queda? Porque repor, ok, eu tenho, mas não dá para eu frear isso? Frear não tem remédio que faça isso, que pare, que seria eu curar a doença. Não existe. Mas a velocidade pode ser reduzida naquelas pessoas que fazem atividade física aeróbica. A gente pede 150 minutos por semana, atividade aeróbica moderada. Eu também tenho, eu escrevo muito sobre isso no meu site, lá eu tenho vários materiais mostrando como é feito isso. Então vejam, gente, é o racional. Atividade física diminui a velocidade perfeito, desde o início tem que ser feito e eu vou repor remédio naquelas pessoas que o sintoma está atrapalhando. E aí a pessoa vai controlando isso ao longo dos anos. E algumas pessoas podem ter indicação de cirurgia, que eu falo especificamente em alguns textos. A cirurgia, ela vem para as pessoas que estão fazendo tudo bonitinho, tomando remédio, atividade física e mesmo assim não tem qualidade de vida pela lentidão, tremor e tudo mais. Então a cirurgia também é um tratamento oficial, embora não é para todo mundo, é para uma porcentagem daquelas pessoas que não vão bem com remédio. Ah, Rubens, e como que eu vou evoluir? Quer dizer, como é que eu vou ficar? A gente que trata Parkinson, a gente sempre pensa lá na frente, 5, 10 anos, por isso que desde o início você vai controlando a doença, porque a gente costuma falar com paciente com Parkinson, não vai morrer da doença de Parkinson, vai morrer de infarto ou de AVC com tomar mais que 100 anos. A questão é conviver com a doença, então fazer desde o início certinho o tratamento correto é a chave, embora a evolução, gente, varia de pessoa para pessoa, isso não é chavão, realmente tem pessoas que tem uma evolução bem mais leve e outras pessoas que tem uma evolução um pouco mais chata, que você precisa estar lá mais em cima, manejar o remédio, mas isso eu falo para os pacientes, você não pode desanimar, você vai conviver com a doença, ela vai estar lá, você vai enfrentar a doença, manter os teus objetivos, manter os teus sonhos, tuas perspectivas, teus planos, isso é fundamental, gente, e obviamente cabe ao médico conduzir junto com a família, com o paciente o tratamento de forma orquestrada, sempre bem aderente e sempre tentando fazer tudo corretamente desde o início, tudo bem, gente? Então, eu trago várias informações no site ao assunto que eu faço questão de escrever para tentar ajudar os pacientes e aqui também no canal eu sempre vou discutir algum assunto relacionado à doença, tá bom? Um abraço a todos, um bom dia!